Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A Piton é famosa por ser um predador que mata sua presa com um abraço mortal. A Cobra Rei, por outro lado, é uma das cobras mais venenosas do planeta. Confira comigo o final trágico quando a Piton escolhe a presa errada. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, se inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. As cobras são um dos maiores e mais mortíferos répteis do planeta. A Cobra Rei, sendo a cobra com veneno mais duradouro, que pode derrubar facilmente um elefante. Da mesma forma, a Piton é conhecida como a espécie de cobra com vida mais longa e pode espremer suas presas, incluindo os seres humanos, até a morte em questão de minutos. Como a maioria das cobras, as Pitons não perseguem suas presas. Em vez disso, são caçadoras de emboscada. Elas usam a visão e o olfato para localizar suas presas. As Pitons também têm uma vantagem adicional. A maioria tem buracos sensíveis à temperatura ao longo de suas mandíbulas, que podem sentir o calor de um animal próximo. Ela mata sua presa por sufocamento ou parada cardíaca em questão de minutos. Uma vez que uma Piton está perto de sua presa desejada, ela rapidamente usa seus dentes para parar o animal. Então, começa a enrolar seu corpo em torno da presa, impedindo a respiração e, portanto, provocando sufocamento. Essa constrição mata imediatamente o animal. A ação ativa da Piton não quebra os ossos, apenas para a respiração da presa. Uma vez que a Piton não percebe mais o batimento cardíaco da vítima, ela finalmente relaxa seu aperto intenso, pois já está na hora de comer. Diferenças entre Pitons e Cobra-Rei As Pitons são constritoras não-venenosas, enquanto a Cobra-Rei é conhecida por seu veneno letal. Também, as Pitons costumam ser maiores, mais longas e muito mais camufladas, enquanto as Cobra-Rei são muito mais ágeis. Ambas as cobras vivem em regiões e habitats muito semelhantes. Confira o momento em que a Piton ataca a Cobra-Rei. Normalmente, quando esses dois predadores se enfrentam, a Piton rapidamente tentará apertar a cabeça da Cobra-Rei, antes de ser mordida. No entanto, um pequeno erro pode fazer com que a Piton perca sua vida a qualquer momento. Quando trata-se de caçar comida, as cobras variam o ataque em relação à técnica utilizada. A Piton arriscou a vida para atacar uma Cobra-Rei por causa de sua fome. O confronto feroz entre uma Cobra-Rei e a Piton aconteceu. Confira comigo este incrível embate. Embora a Piton tenha feito o possível para esmagar a Cobra-Rei, ela acabou morrendo porque tinha muito veneno injetado nela. E mesmo que essa Piton conseguisse matar a presa perigosa, morreria na sequência. A Piton tornou-se uma refeição farta para a Cobra-Rei. Graças ao forte veneno, que foi facilmente capaz de derrotar a Piton. Depois que ela estava completamente morta, a Cobra-Rei começou a comer seu inimigo. Macacos não são um alvo fácil de caçar. Neste flagrante, o mais provável é que a Piton tenha se camuflado cuidadosamente para atacar as presas. Os macacos geralmente se alimentam no chão, onde são mais suscetíveis ao perigo. Os macacos nas copas das árvores são responsáveis por vigiar e avisar se detectarem algum predador. Mas dessa vez, os macacos na árvore deixaram a Piton entrar. Porém, mesmo conseguindo pegar uma presa, essa Piton está fraca, pois estava em outras batalhas e teve que deixar a presa fugir. A Piton é considerada a mais cruel da África. E essa Cobra estava com muita fome, sendo obrigada a lutar contra qualquer inimigo. Um leopardo avistou a Piton e ambos viram uma oportunidade de se alimentar. Eles duelaram no chão, com a Cobra tentando esmagar o felino. Em certo momento, parecia que o leopardo havia perdido a batalha, quando a Piton começa a se enrolar em torno do leopardo em uma tentativa de sufocá-lo. Mas, usando sua agilidade, o leopardo conseguiu se libertar. O leopardo também foi ferido, mas teve a recompensa de uma refeição farta de carne de Piton. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos no nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece, no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!